Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, porque eu estou bem, graças a Deus. Estamos, assim, na presença e nas mãos de Deus. Estou aqui hoje, quinta-feira, nesse feriadão de 21 de abril, dia de Tiradentes, o dia de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Estou aqui hoje para trazer um vídeo para o canal e espero que vocês gostem. E hoje eu vou trazer mais um vídeo preparando o meu almoço, como eu faço minha galinha, meu macarrão. Espero que vocês gostem, vocês que estão chegando aqui, meus novos inscritos, sejam muito, muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Enésia Nassif, criadora deste canal. E quero dizer que vocês serão muito bem-vindos, tá bom? Chegam aí já, vocês que estão chegando, que não é inscrito ainda, se inscreva neste canal e venha fazer parte dessa linda família. Somos quase 5 mil. Então, meus amores, sem muitas delongas, vamos para o vídeo. Meus amores, aqui estamos na nossa cozinha, mais uma vez. E nosso almoço hoje vai ser o que? Vai ser um frango com batatas, vou fazer uma saladinha de beterraba e um purêzinho, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, lavar aqui nossas beterrabas e vamos pôr aqui na nossa panela de pressão para cozinhar. Enquanto nossa beterraba está cozinhando, eu vou preparar o nosso tempero, que já está aqui, ó, meu alinho amassado. A cebola já está descascada. Aqui tem um pimentão que eu não vou colocar todo, é claro, vou colocar um tomate, um pedacinho assim de pimentão e vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Vamos colocar aqui a nossa beterraba no fogo, para já ir cozinhando, para fazer nossa salada maravilhosa. A panela está assim, porque eu tinha cozinhado um empim nela, aí não há necessidade de lavar, né? E é isso, nosso fogão, como sempre, está aqui limpinho, higienizado e vamos partir aqui para preparar o nosso tempero, certo? Temperinho, ó, cortei, pimentão, tomate, cebola, aqui já amassei junto com pimenta cominho, açafrão, tempero baiano e alecrim. Está aqui amassadinho, a outra parte está aqui, eu faço minha galinha com dois temperos, nossas batatas já está aqui descascada na água, para não ficar preta, eu vou cozinhar só duas, porque as outras estão aqui cozinhando para fazer o purê, nossa beterraba já está ali pegando pressão e agora eu vou para a próxima etapa, que é cortar, limpar, higienizar o nosso frango, vamos lá? Vou dar pause aqui para o vídeo não ficar muito longo e daqui a pouco eu mostro para vocês. Aqui está nosso frango, ainda está um pouquinho duro, mas eu vou tentar descongelar ele aqui, tá bom? Ignora esse barulho aí, gente, é que o Val está limpando aqui, está cortando as gramas daqui do lado, por isso que está passando esse barulho da maquininha. Então vamos lá, vamos lá limpar o nosso frango. Pronto, franguinho cortado, gente, olha limpinho, agora vamos passar na água fervendo, vamos ver nossa água, ó, começou a criar bolinha, então aqui eu vou passar eles assim, começando aqui, ó, pelo pescoço, o pé, a coxa e vamos pôr na água quente. Não precisa deixar ferver, porque o frango já é mole, né? Olha, vamos passar todo ele aqui, depois eu lavo com vinagre ou limão, o que você tiver em casa. Aí você frita, põe um fio de azeite e passa ele no azeite, ele já temperadinho, né? Eu vou fazer tudo isso aqui e volto já no próximo passo. Aqui está já nosso frango temperadinho, ó, agora o próximo passo é prender o fogo e vamos rechear, rechear ou refogar nosso franguinho. Aqui eu vou pôr um fio de azeite, puxar a panela esquentar e vamos passar o nosso frango, certo? Vamos colocar aqui o fio de azeite na nossa panela. Não precisa muito, porque o frango, por mais que a gente limpa, ele ainda fica com a gordurinha. Então, aqui a quantidade do nosso frango de azeite, vamos deixar ele esquentar. Depois que ele estiver quentinho, nós vamos colocar um pouquinho de colorau. Eu gosto de fritar o colorau ou corante, ó, para poder tirar aquele gosto de cru. Ó, só para mudar a cor aqui um pouquinho, porque esse meu colorau, ele é bem forte. Então, vamos fritar ele aí um pouquinho. E vamos passar o nosso frango. Vamos colocando ele aqui. Se eu tirar a tampa daqui, meu espaço aqui é pequeno. Mas, calma aí. Vamos colocar ele aqui, ó, fica mais próximo da... Já temperadinho. Esse frango temperado dessa maneira fica maravilhoso. Maravilhoso, gente, ó. Maravilha. Maravilha. Aqui ele está inteiro. Eu não separei o peito dessa vez, não. Coloquei ele todo. Vou fazer todo esse processo. Vou refogar ele para selar bem a carne e o temperinho penetrar. E aí eu volto mostrando para vocês o desenrolar deste frango, certo? Pronto, gente. O franguinho já foi selado. Já está aqui agora fervendo. Vou deixar ele aqui ferver nesse temperinho. Depois, quando pegar bem esse temperinho, aí eu venho com esse. Que é o tempero. Tomate, a cebola, o pimentão, certo? Vou colocar, e vou colocar cheiro verde também. Coloquei aqui um pouquinho de extrato de tomate, tá bom? E vamos deixar nosso franguinho aqui pegar bem o gostinho. Vou tampar. Nossa beterrada está ali de vento em polpa. Vou colocar o nosso frango numa chama menor. Vou apagar essa. Vou deixar ele pegar bem o temperinho ali. E é isso. Nossas batatas já estão prontas aqui, ó. Só estou deixando esfriar para fazer o meu purezinho, certo? E é isso. Vou pausar aqui o vídeo para não ficar muito longo. E volto aqui mostrando para vocês o desenrolar deste almoço. E é isso, gente. Olha, meus amores, feito isso, o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou jogar nossa, essa delícia dentro, ó. Ó. Vou pegar para cá um pouquinho. Ó. Junto aqui eu já coloco a batata e o cheiro verde. E aí pronto, é só tampar a panela e deixar nosso frango cozinhar de verdade. Que aqui ele só foi para pegar o temperinho. Tá vendo? Colocamos aqui a batata e o cheiro verde e tampa a panela. Prontinho, meus amores. Coloquei a batata. Coloquei aqui uma pedrinha de coentro que estava congelado aqui no meu freezer. E agora é só tampar a panela e deixar o bichinho aí sofrendo, certo? Ó, que delícia! Vou tampar a panela e assim que estiver cozido, eu retorno aqui mostrando o resultado, certo? Vou apagar aqui o meu fogo da beterraba, que já está boa. E vou agilizar aqui agora o meu purê, fazer um pouquinho de macarrão para a gente almoçar. Agora vamos fazer nosso purêzinho. Quem que faz purê assim, gente? Coloca um pouquinho de alho para dar aquele gostinho maravilhoso no purê. Meu purê é assim. Tem gente que só faz o purê com... Só com leite, né? Amassou a batata, colocou o leite com uma pitadinha de sal e pronto. Eu não. Eu coloco aqui um alhozinho. Porque minha comida tem que ter alho. Para saltar aquele gostinho do alho. Depois aqui eu ponho o leite. Nosso leite já está aqui, ó. Leite de vaca. É o leite puríssimo. Depois sim, aí eu coloco a batata ou a mandioca ou a batata doce. Seja lá de qual for o seu purê que você for fazer, ou de abóbora. O meu hoje aqui é de batata inglesa. Deixa o alho saltar bem seu gostinho. Essas panelas têm um cabo mais pesado que elas. Para a gente não cuidar, a gente se queima. E aqui, ó. Fritou. Vem com um pouquinho de leite aqui, ó. Deixa o leite dar uma fervidinha para... Ficar bem com gostinho do alho. E aí sim, vamos colocar a nossa batata. Eu vou pausar aqui. Vou colocar a batata e eu volto aqui mostrando para vocês. Meus amores, olha o nosso franguinho aqui. Que lindo. Ó, um caldinho. Vou deixar engrossar agora o caldinho. Deixar cozinhar agora destampado. Para o caldinho ficar bem grosso. A batata está aí, já está boa. Já está cozida. Agora eu só vou deixar engrossar o caldo um pouquinho. A tática é deixar ferver um pouco com a panela destampada. Aí o caldo fica grossinho. Aqui, gente, ó. Está nosso purezinho. Eu gosto ele, mas bem durinho assim, ó. Nosso purezinho está uma delícia. Tem um pouquinho de arroz integral aqui. Eu não vou fazer. Porque a comida é só para mim e para a Val. Aqui eu coloquei uma aguinha que eu vou fazer um macarrãozinho simples. Só para a gente almoçar. E aqui está a nossa beterraba, ó. Já está cozida, descascada. Agora eu vou cortar ela. Fazer uma salada. Só vou usar duas para fazer uma salada. E a outra eu já ponho na geladeira. Guardo já cozidinha. Na próxima salada, certo? E é isso, gente. Ó, que maravilha. Prontinho, meus amores. Nosso almoço está pronto. Aqui está nosso macarrãozinho simples. Nosso purezinho de batata. Nosso arrozinho integral. O frango. A peça principal desse vídeo, nosso frango. E ali tem um feijãozinho e uma saladinha de beterraba. E esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal ainda, aproveita agora o momento. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Para vocês receberem todos os meus vídeos. São sempre assim. Simples. Mas feito com amor. Viu, gente? Comentem muito aí. Fala se vocês gostam desse almoço, desse prato. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. O cheiro. E aí Então E aí E aí E aí